Três novas Royal a caminho, meu filho, marca, pede registro aqui no Brasil. É, americano, definitivamente esse ano de 2004 é um ano icônico para o motociclismo custom, clássico, tradicional. E a notícia é, a Royal Field está para lançar três motos e o registro de patente dessas motos já foi pedido aqui no Brasil. Pelo menos é o que diz o meu amigo Rafael Mioto da revista Motu e temos que lembrar que nós temos ainda, na eminência de chegar aqui no mercado brasileiro, pelo menos duas motocicletas da Royal Field, são elas a Shotgun 650 e também a famigerada Himalaya 450, mas eu estou falando de três motos além dessas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, deixa eu te contar essa história toda americana, mas antes, cara, deixa um likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, pega esse vídeo e impulsiona nas suas redes sociais, deixa um comentário também que o YouTube entende que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora pro vídeo! É, americano, nós ainda estamos na expectativa da chegada de algumas motos aqui no Brasil, vou falar da Royal Field, também vou falar um pouquinho da Shinerai, e vou te falar de três motos que já estão sendo preparadas para o lançamento no mercado indiano e posteriormente no mercado mundial, mas o fato é que essas motos já estão com pedido de registro de patentes aqui no Brasil. Eu vou te falar aqui da Shotgun 650, não estou falando dessa para as motos que vêm, tá? Essa está garantida, está confirmada, deve chegar muito em breve, inclusive até antes mesmo da Himalaya 450, essas duas, esse ano ainda de 2024. Mas a Royal Field, no cenário internacional, ela tem duas motos de 650 cilindradas, pelo menos é o que traz aqui Rafael Mioto na revista Motu, que está entrando na tela aqui para você, Classic 650, aí ó, motorzão de 650 na Classic, hein? Para quem estava esperando aí uma atualização de motor, é óbvio, é outra plataforma, né? É a plataforma Twin e não a plataforma J, e também será outra moto, uma moto com cilindrada maior e com preço maior também, obviamente, né? Interceptor, Bear e Goan, desvendamos os lançamentos da Royal Enfield, complementa no subtítulo, pedidos de registro dos nomes já foram feitos aqui no Brasil, segundo informações obtidas pela Motu. Saiba como devem ser as novidades, diz Rafael Mioto, que traz aí o desenho de patente dessa primeira moto, que seria uma Royal Enfield Interceptor Bear. Ah, americano, é parecida com o Interceptor? É a mesma plataforma, né? A plataforma Twin, com motor bicilíndrico, aquele motor que nós já conhecemos, o mesmo motor que equipa a famigerada Super Meteor 650, um motor bicilíndrico com 47 cavalos de potência e um motor já consagrado aqui no Brasil. Aparentemente, essa moto, ela traz esses elementos de uma moto que é mais voltada para uma moto Scrambler, vamos colocar assim, este é o desenho de patente, mas nós temos também no noticiário indiano várias fotos, né? Várias imagens de flagrantes dessa motoca sendo testado, né? As mulas sendo testadas, né? As mulas de testes lá nas ruas indianas. Então, não é novidade, a novidade eu acho que fica realmente com relação ao nome, né? O nome dessa moto que será uma Interceptor Bear 650. Essa moto provavelmente será lançada ainda neste ano de 2024, né? Nós sabemos que a Royal Enfield lançou recentemente a versão atualizada da Classic, né? Da Classic que nós conhecemos aqui no Brasil, 350, né? Eu, particularmente, até fiz um vídeo aqui no canal, não achei que houveram muitas mudanças, a não ser na paleta de cores e também na iluminação full LED, que essa moto não tinha e passou a ter, mas o que acontece é que essas outras motos, elas vêm na sequência, né, cara? Então, essa Interceptor Bear deve aparecer na sequência. Nós temos também, como eu disse anteriormente, uma Classic 650, né? Que não está aqui na imagem da Revista Moturno, não tem o desenho de patente, mas nós já também flagramos exaustivamente essa moto sendo testada, não só lá na Índia, mas também próximo ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royal Enfield, que fica lá no Reino Unido, né? Na Inglaterra. E essa moto também deve vir na sequência aí da Interceptor Bear. Não sei exatamente qual vem primeiro, né? Se é a Interceptor Bear 650 ou se seria a Classic ou Classic 650, mas o fato é que, certamente, ambas contribuirão para o aumento do mix de motocicletas nessa plataforma 750. Royal Enfield também tem um plano aí, né? Foi falado lá no ano passado, esse ano essa notícia não apareceu ainda, de colocar uma moto com motor de 750, né? Será que apareceria um motor com 750? Será que em algum momento aparecerá um motorzão em V? Ficamos na expectativa para que sim, né, cara? A mesma expectativa que a gente tem da Royal Enfield de colocar uma fábrica aqui no Brasil, porque até então ela está alugando o espaço lá da Dafra, né? E a nossa terceira moto seria uma moto na plataforma J, inclusive eu acho que essa moto será lançada até primeiro, né? Porque ela já vem na sequência aí da Classic, que seria uma moto chamada de Goan. Essa Goan também já foi flagrada aí várias vezes nas ruas indianas, né? Você vê várias imagens de flagrantes dessa moto sendo testada, né? Seria uma moto com essa plataforma J, né? Parecida com a Classic, mas com estilo Bobber. Ela não teria o banco do Garupa e teria um guidão um pouco mais elevado, né? Eu até falei no vídeo passado aí, quando eu falei do lançamento da Classic, né? Então essa moto provavelmente será a próxima da lista, né? E nós estamos também na expectativa da chegada das três motos aí, pelo menos duas nós sabendo que serão apresentadas ainda nesse mês de agosto, espero que em breve, né? Já estamos na metade do mês e não aconteceu ainda, que seriam as motos da Lifan, que vêm na parceria com a Shinerai aí, falar rapidamente sobre elas, né? Estou falando aí da K19 com motor de 250, não com motor de 150, como ela é apresentada lá fora, mas também das Lifan V16, que seria a Denver, e a Lifan V16S, que seria a Titanium, né? Vamos ver como é que essa história vai se desenhar. E você, americano, chegou até aqui? Então comenta aí, Novas Royal Enfield Brasil, melhor, coloca assim, Novas Royal Brasil, para ficar mais fácil para você comentar, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço para você, um final de semana, hoje é sexta-feira, meu filho, graças a Deus, chegamos ao final de mais uma semana. Então é o seguinte, final de semana, se liga, cara, se beber, não pilote, deixa a moto, vai de uva, busca no outro dia, não dá trabalho nenhum e você vai com segurança. E se pilotar, não beba, tá ligado, né? Um abraço para você, muita energia positiva no final de semana, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau.